Vamos fazer um passeio pelos mananciais da serra, começando pela barragem do Piracuaraum, onde tem um centro de educação ambiental. A barragem do Piracuaraum fica no rio Caiunguava, próximo ao centro de educação ambiental, tem essa vista maravilhosa da barragem, local muito bonito para ser visitado. Temos aí uma quantidade enorme de pinheiros, um local para trazer sua família, bem bonito. Essa barragem abastece o sistema de tratamento de água que abastece Curitiba, uma das barragens que faz parte do complexo de abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana. Nós temos aí várias trilhas próximas a essa barragem, e vale a pena conhecer aí. Aqui também, em próxima barragem, também tem um observatório, um observatório local que permite que você tenha uma visão mais ampla da barragem, tornando o passeio mais agradável. Águas cristalinas, onde podemos ter acesso a essa passarela até um limite permitido para passeio, um local muito agradável. A quantidade de pinheiros que existe nesse próximo ao lago, nos bosses, é impressionante. E dá para ver aí que aqui a preservação ainda permanece. Os cuidados que tem próximo à barragem, inclui também a construção de ninhos para os passarinhos, e faz com que a população do passarinho aumente. Aí você vai contar com umas trilhas, aí, feitas com pedras, em meio aos bosques. Essa trilha vai dar acesso aí a vários, vários pequenos riozinhos aí, que fazem parte dos mananciais. Um local muito agradável para se fazer o passeio. Em época de pinhão, você encontra bastante pinhões caindo no chão. Então, vale a pena. Essa trilha aqui dá em torno de 800 metros. Ela tem um nível de complexidade aí, é bem forçado, com pontes. É muito bonito de se passear, de fazer esse passeio. Aqui, ó, aqui nós já estamos em um dos reservatórios de água aí, mais antigos, né? Então, nos próximos aí do Centro de Educação Ambiental, tem o Reservatório do Carvalho, que foi um dos primeiros sistemas de abastecimento de água de Curitiba, que vai e pega a água da serra, né? E, através de quilômetros aí de dutos, essa água chegava até o centro de Curitiba ali, no Largo da Orde, mais precisamente. Esse é um local muito bonito. Hoje é só aberto para visita. Vai ficar no link abaixo do local, onde vocês podem verificar as datas disponíveis para visita. Geralmente, é um final de semana por mês que acontecem essas visitas. A água dessa, e eu tive o prazer de tomar a água dessa serra aí, ela é bem geladinha mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado do passeio, e... se tiverem oportunidade aí, vale a pena, né? Então, é... SW Ambiental, fazendo... Conhecendo os mananciais da serra.